Doutor ou curioso por saber, você se encontra no canal WWC Histórias. Para comemorar o aniversário do canal, trazemos para vocês 5 dos livros mais antigos do mundo. Mas antes, pedimos que você que acabou de chegar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de apoiar o nosso mais novo blog, o Historiaidades, deixando sugestões de vídeos futuros aqui na barra de comentários abaixo. Mas antes de começar, queremos lhe informar que os fatos aqui apresentados não estão em ordem cronológica, portanto, sem estranhamentos. Então, sabendo disso, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Sabendo que não estamos usando uma ordem cronológica, então apresentamos a vocês o livro impresso mais antigo do mundo. A Bíblia Quando Johannes Gutenberg criou a imprensa, o primeiro livro que ele pensou em imprimir foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia de Gutenberg foi escrita entre os anos de 1450 e 1455. Mas o curioso mesmo é a história por trás disso. Na época, os monges copistas eram quem copiavam os livros, era natural que houvesse uma modificação na caligrafia aqui e ali. Por causa disso, era natural que as pessoas se reunissem para comparar as caligrafias dos diferentes livros. O qual não foi a surpresa dos dois primeiros compradores da Bíblia de Gutenberg, quando viram que os seus exemplares possuíam caligrafia e desenhos idênticos. E como na época não havia tecnologia para que aquilo fosse possível, não tiveram dúvida, foi bruxaria. E para não acabar morto, ele teve que revelar todo o modo como ele produzia os seus livros, ou as cópias deles. Corvário de não. Voltando um pouco antes da criação da imprensa, vamos falar sobre o manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich trata-se de um livro do século XV encontrado pelo colecionador Wilfried Michael Voynich. O manuscrito Voynich tem fama de ser conhecido como o livro que ninguém consegue ler por conter um conteúdo incompreensível. Até então, estudiosos buscam descobrir o que há por trás das palavras do idioma totalmente desconhecido escrito nas páginas desse livro. O livro conta com ilustrações totalmente sem sentido, que mais parecem atrapalhar do que ajudar. Voynich encontrou esse livro na Itália, no ano de 1912, quando estava no colégio jesuíta de Vila Mondragonia. Voltando um pouco mais no tempo, vamos falar agora do Codex Buranos. O Codex Buranos, ou Carmina Burana, é o título, em latim, de um manuscrito muito antigo, que coteia 254 poemas e textos dramáticos. Sendo que a maioria deles é datada do século XI e do século XII. Entre as obras, há textos de cunho satírico, irreverente e picante. O livro foi escrito em 1230, mas publicado seis séculos depois, em 1847. Mas o que ficou conhecido dessa obra foi o trecho O Fortuna, do latim, O Sorte. E nós temos certeza que você já deve ter ouvido essa obra em algum lugar. E caso tenha curiosidade, vamos deixar o link do vídeo logo abaixo aí, na descrição do vídeo. Esta parte do Codex foi musicada pelo maestro Karl Warth, entre os anos de 1935 e 1936. Além deste, vamos para um livro muito mais antigo. O Stonehurst Gospel. O Stonehurst Gospel, o Evangelho de São Cuteberto, é o livro mais antigo que se tem notícia. Aliás, o mais bem preservado. É um livro pequeno, de mais de 1300 anos, com 94 páginas, que apresenta o Evangelho de João, uma cópia em latim. Seu nome não é à toa, pois foi encontrado dentro do caixão de São Cuteberto. São Cuteberto faleceu na Inglaterra no ano de 687. Para o século XVI, vamos falar sobre a obra de Leonardo da Vinci, o Codex Leicester. O Codex Leicester, ou Codex Hammer, é uma compilação de textos e desenhos de Leonardo da Vinci, coletados entre os anos de 1508 e 1510. Nele, há variados tipos de tópicos. Estudos de astronomia, meteorologia, hidráulica, cosmologia, geologia, paleontologia e entre outros estudos científicos e técnicos. As escrituras apresentam autobiografias e histórias de viagens acompanhadas por excelentes ilustrações e desenhos. A designação Hammer serve para mostrar a grande importância do documento, isso além de ter pertencido a uma família de mesmo nome. Posteriormente, o nome da obra fora mudado para O Conde de Leicester, por Thomas Koch, que o comprou em 1717. Das 30 publicações científicas de Leonardo da Vinci, sem dúvidas, o Codex de Leicester é considerado a mais famosa de todas. O leitor curioso por saber, esse foi mais um vídeo do bloco Historiadades. Desde já, queremos agradecer o seu apoio e pedimos que comemore conosco o aniversário de um ano do nosso canal. Mas antes de terminar, queremos anunciar que o próximo Historiadades será um pedido de um dos nossos inscritos. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo mês. Tchau.